Quer com efeito ou sem? Vem com tudo, vem aqui no peito do papai! É, tá aqui ó! Perguntas diretas, respostas na lata! O que é que nós temos hoje aqui nessa lata? Lata, latinha, latona! Lata! Vai pro ar a lata! Olha aqui ó! Felipão disputará sua quarta final de Libertadores neste sábado Quando o Atlético Paranaense enfrenta o Flamengo no Equador 5 da tarde O técnico conquistou duas vezes a Libertadores Foi campeão com o Grêmio em 95 e com o Palmeiras em 99 Felipão já quebrou um recorde na competição Aos 73 anos é o mais idoso técnico na Libertadores No próximo ano Felipão, que é pentacampeão do mundo com a seleção brasileira Completará 50 anos como profissional Começou a atuar como zagueiro em 1973 no Caxias E como técnico em 82 no CSA de Alagoas Quem começa respondendo hoje? CH! Qual foi o treinador que mais ganhou a Libertadores? Na lata! Tô enrolando, tô tentando, tô em dúvida de dois nomes Chuta um Vou chutar Felipão E pra você Tigrão, qual que é a sua resposta? Galhardo Galhardo Então vamos lá, atenção A resposta vai pro ar Carlos Bianchi Quatro títulos O argentino é o técnico com mais títulos da Libertadores em todos os tempos Quatro taças Uma com o Vélez e três com o Boca Juniors Em cinco finalíssimas disputadas Disputou cinco e ganhou quatro 1994, 2000, 2001 e 2003 E por isso é considerado o Mister Libertadores Portanto, Carlos Bianchi Eu não prestei atenção na pergunta Eu achei que era brasileiro Vamos lá, atenção hein Vamos abrir aspas para o Gabigol É o quadro aqui do programa Dentro da Lata Nós abrimos aspas Entre aspas Gabigol rasgou elogios ao técnico Dorival Júnior Durante entrevista ao podcast 90 mais três da Comembol Gabriel Barbosa o classificou como um dos melhores treinadores brasileiros Abre aspas Se o Dorival é arroz com feijão Tem batata frita, tem salada, tem pudim de sobremesa Tem entrada, tem bife, tem tudo É... Diz aí Você concorda com o Gabigol sobre o Dorival Júnior? Ou o Gabigol tentou aí dar uma puxadinha de saco no comandante? Não Tem tom de verdade Sabe por quê? Quem efetivou o Pedro como titular no Flamengo E colocou o Gabigol em outra função Foi o Dorival Ele está falando a verdade Dorival está fazendo um ótimo trabalho no Flamengo Vamos lá, Tigrão Responda na Lata Você concorda com o Gabigol e comente a sua resposta O Dorival, ele não tem muita grife, né? Dorival, por isso que a turma fica com esse negócio Um arroz com feijão é uma delícia, pô É o prato predileto do brasileiro E o Dorival veio meio que desacreditado E meio que contestado para o Flamengo Pelo tamanho do Flamengo Atualmente, em todos os tempos E porque ele largou o Ceará, né? Numa situação meio brava, né? Recindiu o contrato Tinha contrato a cumprir Estava fazendo um grande trabalho Na Lata E aí ele veio Começou meio assim Mas o trabalho dele está dentro, sim De uma expectativa até acima E eu acho que sou obrigado a concordar De forma surpreendente Com o Gabigol E vamos ao superestimado E o subestimado Hoje quem aparece por aqui é o Ederson Criado nas categorias de base do São Paulo O Ederson transferiu logo cedo ao futebol europeu Em 2001, o goleiro estreou pelo profissional Jogando com a camisa do Desportivo de Portugal No ano seguinte foi comprado pelo Rioave Onde atuou por três temporadas Já em 2015 foi comprado pelo Benfica Mas após dois anos foi transferido ao Manchester City Clube que defende até hoje Ederson conquistou uma Copa América Um torneio de Toulon Duas ligas portuguesas Quatro Premier League Além de seis Copas Nacionais Ederson Superestimado ou subestimado? Segundo os especialistas Um dos goleiros mais completos da história Com as mãos e com os pés Guardiola adora ele Eu acho que é subestimado Ele é muito tímido Esse rapaz joga muita bola Goleiro completo, subestimado Tigrão Eu acho que ele é mais goleiro do que o Alisson Que deve ser o titular na Copa do Mundo Eu acho Só com o Alisson Aquela história do ovo de pata e ovo de galinha O ovo de pata é mais nutritivo É maior e tal Mas vende menos Porque a galinha faz mais barulho A pata aí A galinha faz mais propaganda Na lata O Alisson é mais articulado Subestimado E esse foi o Na Lata de hoje Muito obrigado pra você que curte aqui o Na Lata Vai lá Alexandre Fávaro que está aqui vai pegar a lata Goleiraço está aqui no estúdio Olha lá Fávaro Pegou mesmo Pegou com uma mão só Te humilhou Uma mão Te humilhou Igual o Tafaré uma vez Pegou com uma mão Chutou o Tafaré Só esticou a mão assim Pegou a bola com uma mão só Ó